Que bom ter a sua companhia em mais um vídeo. Hoje nós vamos a Mônaco falar sobre a princesa Charlene Linete Woodstock, a esposa do príncipe Albert II e princesa consorte de Mônaco desde 2011. O casal tem dois filhos gêmeos, a princesa Gabriela e o príncipe herdeiro de Mônaco, Jaime. Está sempre cercada de mistérios e rumores que envolvem sua saúde, suas emoções, a infidelidade do marido, um possível casamento de fachada e um acordo milionário e até mesmo um casamento só para manter a relação com os filhos. Vamos mergulhar nessa história e entender um pouco mais do que se passa na vida desta princesa. Mas antes eu peço o seu like, faça sua inscrição e ative o seu sininho. Maratone e compartilhe. Não se esqueça de deixar o seu comentário. Nos apoie. Fazendo todos esses passos você nos ajuda a crescer. Charlene nasceu no Zimbábue, filha de Michael Kennedy de Stock, um comerciante, e Linette Rubenstone, professora de natação. Ela tem dois irmãos, Garrett e Sean, e a família se mudou para a África do Sul quando ela tinha 12 anos de idade. A família Udstock é de origem alemã e emigraram para a África do Sul da aldeia Pomerânia de Zerent, no norte da Alemanha, em 1861, para escapar das dificuldades. Na África do Sul, os Udstocks trabalharam como trabalhadores braçais e prospectaram diamantes sem sucesso. A paixão pelas piscinas vem de família. A mãe da futura princesa, Linette Rubenstone, praticava nado olímpico e teve como treinador Michael Kennedy Woodstock, o pai de Charlene. Vendo o ânimo dos patriarcas, a menina aprendeu a nadar aos três anos. Talentosa, ela despontou no esporte. Aos 17 anos, precisou ir morar na cidade surafricana de Durban, a fim de ter aulas com o treinador Graham Hill. Nadadora profissional, em 1996, ela venceu o Campeonato Sul-Africano. Em 2000, participou das Olimpíadas de Sydney, onde ficou em quinto lugar com sua equipe. E depois, ganhou a medalha de ouro nos 200 metros costa, no Encontro Internacional de Natação de Mônaco. Em 2002, conquistou três medalhas de ouro na Copa do Mundo e a medalha de prata nos Jogos da Cromwells, em Manchester. Em 2007, se classificou para as Olimpíadas de Pequim, depois do que encerrou sua trajetória na natação. Em 2000, Charlene conheceu o Príncipe Albert II de Mônaco, o soberano de Mônaco, quando foi ao país para participar do Encontro Internacional de Natação de Mônaco, evento chamado de Meire Nostro. Apesar de não ter subido ao pódio na Olimpíada, a nadadora compensou em outro torneio esportivo. Na Copa do Mundo de Natação de 2002, Charlene conquistou três medalhas. Como nem tudo são flores, as vitórias vieram acompanhadas de uma lesão na coluna. O quadro a manteve afastada de campeonatos. Longe das piscinas, ela aproveitou para focar no romance com o príncipe. Eles foram vistos juntos depois, em 10 de fevereiro de 2006, dia da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, realizados na cidade de Turim, na Itália, e, posteriormente, no Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco. As aparições do casal se multiplicaram até a confirmação oficial de que estavam namorando. A notícia veio ao mundo na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, na Itália, em 2006. Em 2007, Charlene se mudou para o Principado. De acordo com a mídia, o convite de Albert tinha a finalidade de fazer com que a namorada começasse a se acostumar com o futuro lar e deixasse tudo o que sabia para trás, publicou o portal Style. Enquanto se instalava em Mônaco, ela não desfrutou de recepções calorosas. A princesa Caroline achava que a cunhada a ofuscava. As duas brigaram feio, segundo rumores. Na imprensa internacional, chegaram a circular rumores de que o príncipe Albert era homossexual, apesar de sempre estar envolvido com belas mulheres. Em 2009, o príncipe e Charlene participaram da Bau de la Rose e do baile de gala dos prêmios do The Prince's Greatest Tattoo Award. E depois, em junho de 2010, estiveram no casamento da princesa herdeira Vitória da Suécia e Daniel West, na cidade de Estocolmo. Em 23 de junho de 2010, Charlene e o príncipe Albert II de Mônaco ficaram noivos. Charlene, criada como protestante, tornou-se membro da Igreja Católica Romana e recebeu o catecismo nessa igreja, como requerido pela Constituição de Mônaco. A futura princesa também aprendeu o dialeto monegasco, o protocolo da corte europeia e a língua francesa. As cerimônias civil e religiosa foram agendadas para 8 e 9 de julho de 2011. Contudo, as datas foram alteradas para 2 e 3 de julho de 2011, visto que Alberto tinha um compromisso com o Comitê Olímpico Internacional entre 5 e 9 de julho, na África do Sul. O príncipe queria que a primeira visita internacional oficial de Charlene como princesa fosse justamente para o seu país. No entanto, o casamento civil acabou acontecendo no dia 1 de julho e o religioso no dia 2. Poucos dias antes do casamento, a imprensa passou a reportar que Charlene não queria mais casar. O rumor, segundo o G1, começou na revista francesa L'Express, com o titular, Albert Charlene, perigo sobre o casamento. Vários veículos jornalísticos que não só o G1 enfocaram o assunto, como o Correio da Manhã e o Observador de Portugal, o Extra da Globo no Brasil, a revista Venice Fair da Espanha, entre muitos outros. O enlance majestoso de Charlene e Albert ocorreu em 1 de julho de 2011. À época, a mídia descobriu que o casório, com duração de três dias, custou 53 milhões de libras, o equivalente a 392 milhões em cotação atual. O que era para ser o dia mais feliz da vida da noiva, foi um tremendo pesadelo. Ao longo do dia, ela não parou de chorar. O motivo das lágrimas? As fugas sem sucesso. Segundo relatos, Charlene tentou fugir de Mônaco várias vezes antes do casório, entretanto foi impedida. A terceira suposta tentativa ocorreu dois dias antes do casamento. Com a boda, Charlene foi intitulada oficialmente como Sua Alteza Sereníssima a Princesa de Mônaco, posição antes ocupada pela mãe de Albert, a ex-atriz estadunidense Gracie Kelly. Se quiser saber mais sobre Gracie Kelly, temos um vídeo disponível aqui no canal. O casamento começou com o pé esquerdo. De acordo com os jornais, os pombinhos passaram a noite de núpcias em quartos separados. O afastamento continuou na lua de mel na África do Sul. Cada um se hospedou em um hotel. Enquanto a princesa optou pelo resort de praia de luxo, um Langarox, o marido preferiu se acomodar no Hilton Hotel. A explicação é que ele, Albert, queria evitar o trânsito da manhã para chegar às reuniões mais cedos. Ele ficou lá deixando a pobre Charlene a 16 quilômetros em um hotel à beira-mar, disse o jornalista Peter Allen do Day Mail, ao participar do programa da ABC News. Com o episódio nos holofotes, um porta-voz da realeza confirmou que, por razões práticas, era melhor o príncipe dormir lá. Em 30 de maio de 2014, o Palácio do Príncipe de Mônaco anunciou oficialmente que a princesa Charlene esperava o primeiro filho. Em 7 de outubro de 2014, meses depois do anúncio da gestação, houve a confirmação de que Charlene aguardava o nascimento de gêmeos. A confirmação veio após algumas semanas de especulações da imprensa internacional. Em 10 de dezembro de 2014, ela deu à luz à princesa Gabriela e ao príncipe Jaime. Além dos herdeiros legítimos, o príncipe possui dois filhos ilegítimos. São eles, Jasmine Grace Grimaldi, de 29 anos, e Alexandre Costes, de 18. Ou seja, o jovem foi concebido enquanto chefe de estado de Mônaco, já mantinha uma relação com a nadadora. Não é fácil a vida de princesa. O título vem com o sensacionalismo midiático, principalmente quando se trata de Albert. O passado amoroso do príncipe continua a protagonizar as manchetes e a assombrar o relacionamento com Charlene. Desde que se tornou princesa consorte de Mônaco, Charlene mantém com o marido, ou individualmente, uma agenda que inclui representações em Mônaco e no exterior, e que envolve tanto eventos sociais como eventos oficiais, como recepções de membros importantes de famílias reais internacionais ou de quaisquer outros chefes de estado. No entanto, o seu principal papel é atuar como acompanhante do marido, sendo a sua agenda particular praticamente restrita à atividades sociais e de caridade. Desde 2012, Charlene tem sua própria fundação, a Fundação Princesa Charlene. Ela é uma das únicas sete mulheres atuais da realeza da Europa que pode usar o chamado privilégio do branco. Em 12 de janeiro de 2013, foi a primeira vez que Charlene aproveitou o privilégio em uma audiência com o Papa Bento XVI. O gabinete de imprensa da Santa Sé emitiu posteriormente um comunicado para a imprensa, declarando o seguinte, abre aspas, de acordo com o cerimonial prescrito do Vaticano para os soberanos católicos, foi permitido à princesa de Mônaco usar um vestido branco, fecha aspas, por ser esposa de um monarca católico. Se o casamento dos dois já estava abalado, ficou pior quando uma brasileira entrou na justiça italiana para pedir o reconhecimento de paternidade por parte de Albert. A mulher, que não teve a identidade revelada, afirma que o príncipe é pai de uma adolescente de 16 anos. Os dois teriam se relacionado em 2005. Ao descobrir o episódio, Charlene entrou em um colapso emocional, por estar cansada da infidelidade do marido. Há também um descontentamento com sua atuação como princesa por parte dos aristocratas do país. É dito, entre essas famílias, que qualquer uma de suas filhas seria a melhor princesa do que Charlene. Os seus interesses pessoais incluem surf, montanhismo, arte moderna e literatura, principalmente a sul-africana. Em sua página oficial, há também destaque para o interesse em ajudar, principalmente, crianças desfavorecidas. Entre maio e novembro de 2021, Charlene foi obrigada a estender uma viagem de dez dias à África do Sul para tratar de uma infecção otorrinolaringológica, que a levou a ser submetida a três cirurgias. Ela, inclusive, chegou a desmaiar e teve que ser levada às pressas ao hospital. Em setembro de 2021, seu marido e os dois filhos voaram para o país africano para passar alguns dias com a princesa, que anunciou, em meados de outubro, que estava se recuperando bem, tendo voltado ao Principado, em 8 de novembro. No entanto, para se recuperar totalmente, ela se internou em outra clínica, que a imprensa especulou ser na Suíça, de onde só saiu em março seguinte. Após a ex-nadadora ser impedida de retornar a Mônaco, por medidas médicas, mídia e súditos passaram a fazer especulações sobre o motivo. Fugiu do palácio? Quer divórcio? Abandonou os filhos? Ela quase morreu em uma das cirurgias feitas na África do Sul. Lidar com o quadro de saúde debilitado e as polêmicas em torno do seu nome e casamento a afetaram psicologicamente. Amigos da ex-nadadora criticaram a instituição por apresentar a princesa com algum tipo de problema mental ou emocional. Seu primeiro compromisso oficial foi no final de abril, depois dela estar afastada dos deveres oficiais há mais de um ano. Por dentro das fofocas palacianas, a revista francesa Madame Figaro revelou que o casal real vive de aparência. Não dividem o mesmo quarto nem a mesma cama há anos. Albert nega as acusações de que o casamento esteja em crise e próximo do divórcio. O meio online informou que o pai da princesa Mike e a mãe Linette fizeram uma grande mudança ao viajar mais de 12 mil quilômetros de sua casa nos subúrbios de Dianesburgo, África do Sul, para viver permanentemente perto da filha. Eles teriam se mudado para uma propriedade em um vilarejo francês próximo ao Principado. Uma fonte do palácio informou ao jornal que fez muita diferença a presença dos pais da princesa por lá. Os Uldstocks se mudaram para uma casa que fica a apenas alguns minutos de carro de Charlene. E eles se encontram o tempo todo. Eles a fazem se sentir segura e a lembram da vida muito mais despreocupada que ela teve na África do Sul antes de se tornar uma princesa. O irmão de Charlene, Garrett, também mudou-se para Mônaco para garantir que sua irmã estivesse sendo cuidada. Charlene não faz postagens no perfil do Instagram. Ela costumava publicar fotos de momentos íntimos em família e de compromissos reais. Uma das últimas imagens traz a princesa com a lateral do cabelo raspado. Para alguns súditos de Mônaco, a atitude soou como o primeiro sinal público de uma crise cada vez pior que poderia terminar em um divórcio de milhões de libras. O Daymail descreveu o corte de cabelo do estilo de um punk rocker. No ponto de vista do portal Flash, Charlene se considera julgada e incompreendida pela população de Mônaco desde o casamento com Albert, filho de Ranier III e de Grace Kelly. Para não gerar maior mal-estar com os súditos, optou por manter-se discreta a fim de proteger-se, conforme contou uma amiga da princesa. Refugiar-se na África do Sul foi uma forma dela poupar novos conflitos. No turbilhão de uma corte obstinada, seu belo brilho está se apagando. Sua aparência triste é considerada batida, escreveu Daymail na reportagem. A população reclama da ex-nadadora não ter aprendido a dominar o francês. Ela não se considera uma princesa modelo. Na primeira entrevista após lutar durante um ano contra problemas de saúde e exaustão emocional, Charlene admitiu que a recuperação tem sido longa, difícil. E muito dolorosa. Há um portal de notícias, a princesa disse, e continua frágil desde o retorno a Mônaco em março. Abre aspas. Quando voltei ao principado, concentrei toda a minha energia nos meus filhos, no meu marido e na minha saúde, porque eles são minha prioridade. Fecha aspas. Destacou. Desde que se tornou princesa, ela busca a descrição a fim de se proteger. Porém, a mídia a descreve como triste e abatida. As regras da realeza do país estabelecem que somente os herdeiros legítimos, isso é, os frutos da união entre os príncipes e princesas, possuem o direito à linha de sucessão da coroa monegasca. Portanto, esse lugar deve ser ocupado pelo filho de Charlene. Recentemente, porém, outra polêmica envolvendo seu nome ocorreu, quando o príncipe Albert a retirou como tutora do filho, caso ele faleça antes que se tenha idade para assumir a liderança do principado. Qual a verdade de Charlene? Não sabemos, mas gostaria muito de saber a sua opinião nos comentários. Te aguardo por lá. Até o próximo vídeo.